A partir da segunda metade do século XX, vários fatores contribuíram para a degradação da Praça Mauá. A construção de um enorme viaduto alterou sua paisagem e a separou do mar. No porto, o movimento de passageiros diminuiu, passando a atuar principalmente como o porto de carga. Com sua capacidade saturada, a rodoviária Mariano Procópio foi substituída pela Novo Rio. A Rádio Nacional perde sua popularidade, diminuindo o fluxo de artistas e fãs. Prostituição, contrabando e outras atividades ilícitas serviram para criar a má fama descrita pela música de Billy Blanco. Atualmente, novos projetos prometem resgatar os tempos-auros da Praça Mauá. E um lenço branco na mão A Crescel. A Crescel. E aí